Posso te dar um exemplo prático disso? Quando eu perdi meu pai há 25 anos atrás e quando eu perdi minha mãe há 2 anos atrás. Quando eu perdi meu pai, eu troquei de mal com Deus. Eu fiquei violento, fiquei puto da vida, sabe? E quando eu perdi minha mãe há 2 anos atrás, eu entendi muito bem o significado da vida e me senti abençoado, eu me senti honrado de ter vivido aquele tempo com ela ao invés de ficar puto. Eu acho que esse disco tem muito disso aí, sabe? Eu acho que Bolsonaro me aproximou da esquerda brasileira. Tem momentos que você falou, cara, tem que ser de um lado. Eu sou desse lado aqui, tá ligado? Não tem dúvida que eu sou desse lado aqui. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Marcelo D2. Sou eu mesmo. Eu quero te dizer que eu tô nervosa, porque você é um artista que me traz muitas memórias afetivas. Eu tenho uma história que eu comecei a ouvir o seu disco, seu CD, no carro do meu pai. O Planet Ham, lá atrás, e meu pai me deu uma bronca. Você está ouvindo isso? Filha minha, não ouvi isso. E eu nem tinha compreensão. Eu volto à redondência, maldade nenhuma. Meu pai, o que você está fumando até a última ponta? E aí, hoje, eu ouvindo de novo, essa semana toda, que eu sabia que eu ia bater esse papo contigo, me lembrei muito do meu pai. E ouvindo o seu disco, eu sei que você também se lembrou, não, já faleceu há bastante tempo. Sentimentos. E eu sei que você também fez um disco lembrando muito do seu pai, da sua mãe. E eu tô muito emocionada de estar aqui com você. Eu também, vou chorar. Qualquer coisa que você fala, eu vou chorar. Eu tô muito emocionado hoje também. Mas eu acho que esse disco é um disco sobre isso mesmo, sabe? Esse sentimento, sabe? Esse, sei lá, parece que essa coisa me tocou de um jeito, assim, na pandemia, com a passagem da minha mãe, com a chegada da Bebel, com tanto... Vou te falar uma coisa que, assim, eu, antes de conhecer a Luísa, eu tava meio que... Ah, cara, a vida já foi muito generosa comigo, sabe? O cara ganhei vários prêmios. Viajei muito, toquei. Eu tava achando que já tinha ido, sabe? Já dado. Eu tava tipo, agora vou só aqui, ficar aqui. TV é lucro. É, exatamente. Não sabia que eu poderia viver o meu momento mais feliz da minha vida. Com 55 anos, sabe? Isso é bem louco, assim, pra mim, porque... E aí eu escrevi esse disco, que é um disco sobre tempo. Porque o nosso Simas... Sim. Pode chamar assim, né? Sim. O nosso Simas falou isso do disco pra caramba pra mim. Ele falou muito sobre isso do disco. Ele foi o cara que percebeu isso e falou... Cara, esse é um disco sobre o tempo. Você tá falando sobre o tempo. E ele me falou muito sobre isso, que o tempo é agora, sabe? Esse tempo agora. A gente tem o poder. E a gente tem que viver esse tempo agora, sabe? Passado e presente estão aqui agora. Passado e futuro estão aqui agora, sabe? No presente. Porque a gente já viveu o passado. A gente vai viver o futuro. Mas o que a gente vive é agora. Não tem passado e presente. O tempo é agora, sabe? E é muito sobre isso. Eu tô, tipo, hoje eu tô, cara... Meu filho fez um post lindo falando do disco, assim, falando da nossa família. Tô bem emocionado, assim. Eu espero que esse disco toque as pessoas assim, sabe? Mas eu vou te dizer que eu acho que você já conseguiu esse seu objetivo. Porque é um disco que não é um disco de uma audição única. Eu tenho ouvido o disco antes do lançamento dele já há bastante tempo. Que a assessoria mandou pra mim. E é um disco que eu tô ouvindo, reouvindo. Gosto de uma música hoje. Gosto mais da outra amanhã. Me relembra muitos momentos da minha vida. E hoje eu vi um post seu que eu achei muito bonito. Você dizendo que você queria que esse disco... Que esse... Você queria, não. Que esse disco é sua tábua da esmeralda. Que esse disco é seu Tim Maia Racionais. E eu achei isso muito legal. E queria saber de você sobre qual perspectiva. Sobre a perspectiva de ser um disco que nasceu ontológico. Porque, como ouvinte, me parece que é assim. Eu acho que não é sobre o disco, não. É sobre... Sabe quando você se sente abençoado? Eu tô me sentindo muito abençoado. Sabe quando você sente a mão de Deus na sua cabeça? Sabe? Eu tô me sentindo privilegiado e abençoado de estar fazendo isso nesse momento. Sabe? Eu me conectei muito com o Tim Maia e com o Jorge bem nesse aspecto. Sabe? Quando você faz uma obra. Porque, cara... As pessoas às vezes acham que a vida de artista é tipo... Sabe? É um trabalho. Sabe? A gente levanta. Claro. Vai no estúdio. Trabalha horas pra fazer a parada. E tem vários momentos, assim... Vários tipos de arte. Vários momentos que você faz, sabe? Eu comecei com muito combate com o Planet Ramp. Depois eu fui na... Brigou com o meio mundo. Acho que mais do que meio mundo. Mas... Depois eu fui pra uma coisa, sabe? De... Essa procura, né, cara? Que começou no... Eu tirei a onda na carreira solo. Na procura da batida perfeita. Essa minha procura pela minha identidade. Que o Chico Sainz falava pra caramba e tal. E agora eu tô me sentindo nessa bênção, tá ligado? Quando eu falei do Tim Maia e do Jorge bem... Eu acho que eu me conectei com eles. Que eu falei, cara... Tipo, uma bênção. Sei lá, eu tô fazendo isso há 30 anos. Às vezes tem um momento que é muito difícil, assim. Que você fala... Ah, cara, eu não tô gostando mais da minha profissão. Eu já tô fazendo isso há muito tempo. Sabe? Lançar disco, dar entrevista, fazer turnê. Fazer não sei o que lá. Só que nesse momento agora, cara... Sei lá, parece que eu tenho um ouro na minha mão, sabe? Isso é tipo uma bênção, sabe? Eu acho que eu não me sinto assim... Desde a procura da batida perfeita. Eu senti isso quando eu lancei o usuário do Plant Ham. Sabe? Aquela coisa. Só que agora tem um outro... É um outro momento, né, cara? Eu tô mais velho. Eu consigo entender as coisas diferentes. Eu posso te dar um exemplo prático disso. Quando eu perdi meu pai há 25 anos atrás. Quando eu perdi minha mãe há dois anos atrás. Quando eu perdi meu pai, eu troquei de mal com Deus. Eu fiquei violento. Fiquei puto da vida, sabe? E quando eu perdi minha mãe há dois anos atrás. Eu entendi muito bem o significado da vida. E me senti abençoado. Ou me senti honrado de ter vivido aquele tempo com ela. Ao invés de ficar puto. Eu acho que esse disco tem muito disso aí, sabe? Essa minha... Sabe? Da gratidão de ter esse privilégio de estar fazendo isso aqui agora. Quantos anos tem seu filho mais velho? 31. Ah, você já tinha perdido seu pai quando ele nasceu. Eu, inclusive, descobri que meu pai morreu. Ouvindo na secretária eletrônica. Com ele do lado, assim. Eu olhei pra ele e li... Pai! Ele tinha sete, oito anos. Porque você perde a sua mãe no momento também que você ganha uma filha, né? Um grande amor. Que é o espírito de vida dela, assim. Uma vontade de viver, assim. Grita com as coisas. Minha mãe, assim, tipo... Dá uma caneca dessa daí pra ela. Ai, mãe, eu trouxe essa caneca da Nova Brasil pra você. Ela... Ah, você é o melhor filho do mundo! Muito maravilhoso. E a Bebel tem isso pra caramba também. O que são os ciclos, né? Da vida. Sim. E foi uma passagem da minha mãe bem significativa, assim. Do encontro dela com a Luísa, sabe? Eu agradeço muito da Luísa ter conhecido ela. E elas duas se conectando, assim. E a Bebel chegando e ela indo. Foi bem louco. Porque, sabe? É uma coisa que você fica meio triste e feliz. Porque ganhou um filho, mas triste que perdeu a mãe. Não dá pra ser cético, né? Não dá pra ser cético. Não, mas, assim, a religião, pra mim, ela vem como conforto, sabe? Eu... Sei lá, por essa coisa punk, anarquista, sabe? De... De... De negar essas coisas. Essa... Encantaria, sabe? Isso eu neguei a vida inteira. Minha mãe era uma pessoa muito religiosa, assim. De fé, sabe? De todas as fés. Bem parecida com a Luísa até. Que... Sei lá. Eu tô brincando falando que a Luísa reza a ave maria. No final, ao invés de falar amém, ela fala cheto, sabe? Mas é meio que o sincretismo do brasileiro, né? Que a gente reza a ave maria e vai jogar flores pra emojar. Total. Mas no... E aí, cara, no... Na religião, eu acho que eu encontrei um pouco desse conforto que eu tava precisando, sabe? Nesse momento. No entorno da minha mãe, eu olhei e vi... Vi a família toda, assim. Eu fiquei sendo o mais velho, sabe? Uma família matriarcal. Você passou a ser o patriarca. Olha que responsa, cara. Essa galera toda aí, tá ligado? Eu sou o mais velho disso. Eu acho que... Isso tudo... Ele tá meio encruado em mim, assim, nesses últimos anos, assim. Eu comecei o disco antes da minha mãe morrer, né, cara? Então, ele tem... O disco parece que tinha um caminho já escrito, assim, sabe? Eu já tava procurando uma coisa meio... Acho que ele vê sobre esse tempo, sobre... Tem uma opção de coisa nisso, sabe? A gente saiu de uma pandemia. A gente saiu de um lugar que me deixou muito triste, assim, sabe? Ter que brigar contra pessoas que... Brigar contra o meu povo, assim, sabe? Não quero soar pretencioso nesse papel, mas... Sei lá, eu briguei com muita gente que eu não queria brigar, sabe? Na internet, ao vivo, discussões políticas de um país dividido, sabe? Isso me tocou pra caramba, sabe? E aí, cara, sei lá, a gente começa... Diferente do que eu passei, por exemplo, quando acabou a ditadura, que era aquela coisa... Ah, o Brasil agora vai e tal. Acho que tem um otimismo cauteloso aí, sabe? O seu encontro com o Gica, que é mais do que um político, é um líder humanitário, você acha que, de alguma maneira, te aproximou da esquerda brasileira? Porque você, de alguma forma, foi uma importante voz nessa última eleição. Óbvio que também estávamos lutando contra uma figura nefasta, mas, assim, você se aproximou... Acredito eu que os seus amigos, que nunca gostaram tanto da esquerda brasileira, acharam que você virou lolista. E aí, o seu encontro com o Gica tem um pouco a ver com isso ou nada a ver com isso? Eu acho que o Bolsonaro me aproximou da esquerda brasileira. Teve um momento que você falou, cara, tem que ser de um lado. Eu sou desse lado aqui, tá ligado? Não tem dúvida que eu sou desse lado aqui. É que, antes, a minha postura era meio aquela do João Gordo e do Rádio Porão, que é contra tudo e contra todas. Era meio que uma luta, sabe? Hoje, eu botei esse boné na Bebel, eu falei pra ela assim, pô, Bebel, minha filha tem um ano e meio. Pra quem não tá acompanhando... Eu tô com o boné do MST. É do MST. Ele tá aqui, ó, todo arroz orgânico. Aí, eu botei o boné na Bebel e falei assim, filha, a gente é do povo e pelo povo. Ela virou pra Luísa, pegou o rosto da Luísa assim, falou, mãe, a gente é do povo. Ai, meu Deus do céu. É a importância disso, né? É isso, sabe? Assim, pra mim, política era pelo povo, sabe? Minha política não era partidária. Eu escrevi carta pro Lula. Minha política nunca foi partidária, mas nesse momento, a gente tinha que tomar uma decisão. E essa decisão era sobre... Era contra o povo ou a favor do povo, sabe? E o Lula representa isso. Agora, eu reconheço todo o valor que o Lula tem, sabe? Quando você falou lá em 2003, a gente tinha uma esperança de um Brasil tal. Eu acho que o Brasil deu muito certo naquele momento ali, sabe? Se você mapear um Brasil todo, sei lá, de 1500 até 2023, de 2003 até 2013, esses 10 anos foram um ano... Sabe? A gente tava em tudo quanto é lugar. A gente, sabe? O povo tava... Sabe, a empregada doméstica tava indo pra Disney. Sim. Picanha tava na... Sabe? Na mesa das pessoas. Na mesa das pessoas. Então, eu acho que... Não é só isso, sabe? Eu acho que a vida não é sobre ter, é sobre ser. Mas eu acho que o que o Lula representou nesse... Eu digo Lula, o PT, né? Mas o que o Lula, a imagem do Lula representou naqueles anos, eu acho que agora é um pouquinho diferente, porque tem todo o massacre que foi feito em cima da imagem dele. Então, a gente tem um pouco mais de cautela. Eu acho até bom também. Mas o que o Lula representou naquilo ali, ele é orgulho de ser brasileiro, sabe? O que foi falado nesses últimos anos, sabe? De patriotismo. Mas é um patriotismo de camisa da CBF e de patriota de Miami, sabe? Sim. Com bandeira dos Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos, sabe? O amor que o Lula, sem ser essa coisa fácil, sabe? Fascista de pegar a bandeira do Brasil e ficar... O amor que o Lula fez a gente ter pelo Brasil, eu acredito nisso, a procura da batida e feita, a isso pra caramba, sabe? A vontade de ser brasileiro. Essa vontade que eu tenho agora de novo, sabe? Esse disco é sobre isso, sabe? Sobre uma proposta de patriotismo diferente, sabe? É que patriotismo é sempre muito... Vem sempre muito... Ligado ao lado direitista da coisa. Ligado a essa coisa fascista mesmo, sabe? Conservador de que... Eu acho incrível quando uma pessoa, sei lá, de uma minoria pobre, negro, gay, ou... Qualquer tipo de situação que você vai falar. Eu sou uma pessoa conservadora. Mano, como é que você é conservador se você quer continuar apanhando, tá ligado? Você não quer sair desse lugar? Você acha que tá bom, assim, apanhar? Eu vi uma entrevista muito foda falando que o racismo no Brasil deu muito certo. Porque o negro acha que não tem racismo e o branco acha que não é racismo. Esse corte no Instagram. É incrível isso, porque realmente é isso, cara. Mas eu acho que essa minha proximidade foi... Primeiro, cara, sabe? Eu comecei a ser massacrado no final de 2018 a ponto de ficar doente, sabe? De me sentir doente. Porque, cara, não tem uma pessoa que não sinta quando vem 50 mil pessoas te xingar numa rede social, tá ligado? Desejar a morte do teu filho, sabe? Como eles estavam fazendo. E aí, uma porrada de gente falou, cara, vem pra cá. Fernanda Lima foi uma. Não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas ela foi... Pode. Não, é por ela, sabe? Porque ela é bem reservada. Mas ela foi uma que me ligou e falou, cara, vem pra cá, fica aqui do lado. Eu fui muito massacrada também. E preciso de... Eu ouvi ela falando isso outro dia no podcast. Preciso de ajuda e tal. E, sabe? E encontrar pessoas sem si e falar, ah, vamos ficar aqui do lado e tal. E foi um processo bem... E sei lá. E agora, cara, eu acho que... Esse jeito de fazer política no Brasil é muito louco, né, cara? Parece que é um fla-flu, né? Vamos lá! Eu te odeio! Você é meu inimigo! É muito louco. É de uma falta de escuta gigante. É, a gente tá num momento muito, assim, delicado, mas, ao mesmo tempo, é importante, assim. Sei lá, essa coisa do humor, sabe? Do humor pode ou não pode, do menino lá que... O que é liberdade de expressão, o que não é, o que é racismo. Do menino lá que acha que as pessoas podem ter um partido nazista. Acho que essa discussão... Eu sou muito contra essa política de cancelamento, sabe? Acho muito cruel isso. Porque as pessoas têm direito de dar opinião e as pessoas têm direito até de voltar atrás também. O Fábio Porchat, que é um cara que eu admiro, ele falou sobre isso, sobre a posição dele de apoiar. O cara falou, gente, eu pensei melhor, eu errei, eu mudo minha opinião e tal. Acho que esse momento, a gente tem que ter sagacidade de não cair nesse lugar, de ser radical, de jogar as pessoas pro fundo do poço por conta de uma opinião. E a gente tem que saber, sabe, lidar com isso. Assim, é claro que tem limites pra tudo, sabe? Partido nazista. A gente tem limites pra tudo, mas acho que essas coisas, cara, tem que ser... Outro dia, a gente estava falando sobre leis, não sei o que lá, eu falei, cara, o cara que canta Foda-se as leis e a regra, agora estão tendo que, sabe, falar, gente, estão invadindo os baderneiros, estão invadindo. Fala, cara, que loucura, mano. Peraí, gente, baderneiros somos nós, peraí, vocês estão... É? Quem luta pela liberdade somos nós, mas é muito ardiloso essa galera, né, cara? Porque lutar pela liberdade, sabe? Esse papo é muito louco, cara. É uma distopia, né? É uma distopia total. Mas, olha, eu preciso encerrar esse nosso bate-papo. Infelizmente, eu ficaria aqui com você falando de livros, de mojica, de discos, mas eu queria desejar e jogar pro universo que sejam ouvidas as nossas preces, as nossas súplicas, as nossas preces, as nossas orações, porque eu acho que... Sei lá, se existe um ciclo, esse disco veio no momento pra nos abrir um novo ciclo, um ciclo de esperança, um ciclo de fé, porque ninguém tá nessa vida a passeio e a gente precisa se conectar e se reconectar de novo. E esse disco é uma forma de oração. Ele é lindíssimo. E ele começa falando... Traz a sua mãe, seus filhos, e ele termina também falando de suas mãos e seus filhos. Então, é uma coisa que eu acho que todo mundo devia ouvir de alguma forma. Ouça, rapaziada. Os céticos e os não céticos, porque é uma oração. Obrigada. Foi muito interessante que eu aprendi sobre fé. Porque eu achava que fé tava no templo, sabe? Na instituição. Na instituição. E fé tá dentro da gente. Eu aprendi que eu sempre fui um cara de fé. Fé no amor, fé na amizade, fé na vida, sabe? Somos um povo de fé. Somos um povo de fé, afinal de contas. Valeu, beijo. Muito obrigada. Eu que agradeço, cara. Foi demais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto